Oi família! Tudo certo com vocês? Galera, como vocês viram no vídeo anterior, a gente foi no Termas, nos Laranjais que fica em Olímpia e como é um pouco longe da nossa cidade, então a gente resolveu dormir aqui em Rio Preto que é uma cidade do ladinho de Olímpia do ladinho de Olímpia, então a gente vai dormir aqui pra pegar a estrada amanhã cedo e já que estamos aqui, vamos aproveitar pra fazer o que amor? Uma maldade, não é mesmo? Nós vamos conhecer hoje o restaurante Outback Isso aí, que a gente tem muita vontade de conhecer, a gente sempre vê nos vídeos e tal então hoje a gente vai matar nosso desejo e vai levar vocês com a gente, né? Lógico Claro, com certeza! Mas antes de continuar assistindo o vídeo, galera, já deixa o like o like é super importante pra ajudar na divulgação do vídeo, tá? Isso aí! E se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, beleza? Vamos aumentar essa família É, né, né? Se inscreve, gente! Se inscreve aí! Então bora lá! Vamos lá pra esse rolê! Acabamos de estacionar! Acabamos de estacionar o carro, o Outback é bem ali na entrada, né amor? Tá bem fácil! É, a gente já localizou Bora lá então! A gente vai comer primeiro e depois de dar uma andada lá dentro do shopping pra conhecer porque a gente nunca veio aqui, né amor? É, a gente vai dar uma voltinha no shopping depois também O dança de planos, galera! A gente tá com uma filinha de espera aí pra encarar 33 mesas na nossa frente Só isso, viu? Só! Mas, vamos lá esperar, né? Tem que fazer! Estamos aqui sentadinho esperando, ó E acompanhando no site ali a posição A gente tá no 35 Agora passou uns 10 minutinhos A gente tá no 29 Acho que a gente vai conseguir entrar, né amor? Acho que entrando até pelo menos umas 9 e meia Eu já fico feliz O importante é a gente ter essa experiência Porque eu queria muito, muito conhecer E aí vai ser bem legal Entramos Estamos aqui com os seguintes Né amor? Sim! Já fizemos os pedidos É... O colaborador que atendeu a gente Super simpático Né amor? Isso aí, ajudou a gente Aqui deu umas dicas É... Quer comentar, amor? O que a gente pediu? Sim! Nós pedimos a Bluminho Que é aquela cebola Super famosa Pedimos todos os clássicos, né? A costela também E aí dois tipos de acompanhamento Uma batata encheada E o mac and cheese Que é o famoso Hoje é dia de experimentar tudo, né amor? Isso aí Aí a gente pediu dois chopes também Isso E aí eu falei Ele queria deixar passar o pãozinho Né, o Cialiano Que todo mundo fala que é gostoso E aí ele sugeriu também Fazer o adicional do chocolate Pra quem não sabe O Oxenote eu gosto também É uma cortesia aqui do Outback Se não experimentem Ele falou que é uma delícia É pra começar a gente a prova, né amor? Isso aí Agora é só esperar chegar Chegou a entradinha, né? Bom, então como de costume Aqui no Outback Tem esse pão australiano Com essa manteiga Que é super famosa Por ela ser levinha Bem airada E o creminho aqui de chocolate Vamos experimentar O Robson vai cortar um pedacinho E vai experimentar Vai amor É, tira um pedaço do pão Vê o que que você acha Tá super bem na manteiga, né? Pra não coisar o paladar Tá super bem na manteiga É diferente, é legal que a gente gosta de comer, né? É muito gostoso. Obrigada, viu? Obrigada. E o pão vai sendo estupado. Mas eles não estão comendo, porque eles não estão comendo. Agora vai no chocolate. É você, depende aí. Você que não é, gente. É só um chá aqui. Aham. Bom? É doce, né, pra gente? Bem doce? Não, chocolate é doce. Não é chocolate amargo. É gostoso. Pra ver que é um pedacinho. E eu não sei pra pessoal, se eu não comento nesse posto, ela é diferente. No pão? O que? O jimel. Essa? Você não sentiu o jimel? Não. Você para. Mas tudo é gostoso, gente. Não sei o mesmo, né amor? Tá bacinho. Parece que foi feito agora, na hora. A manteiga é muito suave. A manteiga é muito suave. Nem tem gosto de manteiga. Não tem gosto de manteiga. Isso. Sendo, né? Tem. Tem gente que é a colada. Tem. 2 TPM Galera, sobre entrega aqui, muito rápido, viu? Chegou as nossas Ribs on the Barbecue, né? Que é a costela no barbecue. E aí o Robson escolheu de acompanhamento uma batata estiada. Que tá com a cara muito cremosa, né? E, nossa. E eu pedi esse de acompanhamento, o Mac & Cheese. Que a gente nunca experimentou. É pesado, é. Mas eu e o Robson vai dividir, né amor? Não vai experimentar do outro. E no final tudo dá certo. É papel pra mão. Agora, finalizando, tem só um pedacinho de pão. Vamos entrar na cebola que a gente não pode deixar esfriar, né galera? E aí... E aí... E aí... E aí... Vamos ver o saco ciano do osso, cara. Meu olhar já escreveu, tá super ciano do osso, a carnudinha, vamos lá experimentar. Meu Deus, o que é isso? Vamos experimentar o mac and cheese agora. Ok, não é nada demais. Não, mas é gostoso, assim. A primeira coisa fala assim, nossa, eu preciso de lança pra comer o mais gentil, não. Vem aqui pra comer a cebola e a pucela. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se vocês acham que uma sobremesa não dá pra dividir, pelo tamanho do folheto, vocês acham que é pequeno? Não, gente. Fiquem em paz, viu? O negócio é gigante. Então vamos lá experimentar. Vai, amor! E aí, galera, chegamos de volta aqui no hotel. Gente! E abarrotado, cheio, estufado. Todos os objetivos que vocês quiserem. Se você quiser incluir aí, pode incluir, porque não é o que a gente acha. Mas o restaurante, assim, nota mil atendimento. Gostamos demais, galera. Assim, que nem a Lu comentou, né? Os acompanhamentos que a gente comeu, que foi o macarrão e a batata recheada, bem ok. Agora a costela e a cebola. E também esse brownie que a gente comeu também é top. Bem servido. Muito bem servido. E é gostoso. Não é nada demais também. Eu não achei, assim, nada... Eu acho que não é o forte também. É, também não é o forte. Mas muito bom. Não desejou desejar. Sim. Já não tinha nenhum ponto técnico que estava errado. Mas é o quê? É gostoso. Isso. E mais a costelinha aí, a cebola só vai. Porque é muito top. Muito top. O chope também estava bem gelado. Gostoso. Vou mostrar pra vocês quanto que deu a conta. Bom, então aí tudo que a gente pediu, né, deu R$224,00, né? Acho que era R$224,00. Ele tem esse pão aqui em cima, mas não é cobrado. Depois tem o desconto dele. Ele mostrou lá no outro cupom pra gente. E aqui, ó. Desconto de R$12,00. E aí teve também o percentual do garçom. Muita gente boa, o garçom. É Guilherme, acho que é o nome dele. Atendeu muito gente, foi muito animado, top. Então a gente pagou os 10% nesse caso. E aí fechou nesse valor de R$246,95. É um valor um pouquinho puxado aí, né, gente? Mas a gente achou que compensou, assim. Valeu a pena pagar, porque realmente é top. Valeu a experiência. Galera, dia seguinte aqui, um detalhe que a gente não podia deixar de comentar, né? Será que demos conta de comer tudo que pedimos? Com certeza não. O joio foi maior que a barriga, né? E aí sobrou um pouquinho de cebola. Metade da cebola, né amor? Aham. E aí a gente pediu, claro, pra levar pra cidade, né? E eles embalaram bem bonitinho também, ó. Põe numa caixinha e tal. Bem legal. Muito atenciosos. Bom, galera, então é isso. A gente espera muito, muito que vocês tenham gostado do vídeo. Mostra pra gente que vocês gostaram, galera. Deixe o seu like aqui. Compartilha muito, muito, muito pra gente. Isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece também de se inscrever no nosso canal, beleza? Assim como esse vídeo, a gente tem outros, muitos mais. Vai lá conferir que é top, beleza? Então até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.